Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Core i7, terceira geração, completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera, ah, tem mais um HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo o aparelho, eu vou estar mostrando aqui para vocês no vídeo. Então, vamos lá começar, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, esse aparelho tem uma bateria de 3 células. Então, vamos lá para o vídeo. Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7, 3610QM, terceira geração, 2.30 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD M SATA de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD, ele veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição, tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser conhecer, aprender, até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização, a máquina com SSD, vou esperar começar a carregar ali, mostrar os pontinhos, pronto. Para você ter ideia do que um SSD é capaz de fazer na máquina, aqui é só uma prévia da inicialização. Lembrando que ele veio para substituir, o HD está aí, para quem não tem conhecimento há mais de 60 anos no mercado e, graças a Deus, veio o SSD. Porque o SSD é isso, a máquina já ligou, já está pronta para poder usar. Mas onde está a mágica disso? Não é mágica. Aqui é um HD de disco, muitas partes mecânicas e aqui é um SSD, imagina um pendrive grande. E o que está nessa máquina é isso daqui, que é um mini, um micro SATA chamado. O SSD, ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho, economiza muita energia e, no mínimo, 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que um HD de disco, mas compensa e muito. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, patroquia imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria, está aqui a bateria dele, também funcionando normal, tem o Wi-Fi, tem o Bluetooth e agora vamos dar uma olhadinha na internet. Então, pegar qualquer vídeo aqui, vai começar a propaganda, é claro. Próximo vídeo, propaganda, próximo, opa, próximo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, ele está todo com plástico aqui no teclado, original, em volta da tela. Pode não estar bonito, é só o cliente descolar, já não cola mais, está aqui em volta, aqui em cima devia ter, mas já tiraram. Então, é para mostrar que está conservado, tá certo? Por isso que é bom, muito importante dar uma olhada no vídeo. Eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Aqui a parte externa dele, vamos lá dar uma geral, como eu faço em todos. Então, está aqui, está nada aqui diferente do vídeo. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, VGA, entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificada toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, somente aqui, não se esqueça, ainda você pode estar ganhando um HD portátil, é isso mesmo. E esse mês está a promoção igual de novembro, cada valor de aparelho é um tamanho diferente de HD portátil de brinde. Não esqueça de mandar o print, senão eu esqueço de mandar o HD, é só confirmar que está inscrito aí no meu canal. Tá certo? Então é isso, obrigado aí por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.